Se você adquiriu Cyberpunk, seja para PC, não importa a plataforma, se você pegou na Steam, na GOG, lá do Fortnite, na Epic, ou se você pegou para os consoles, não importa qual seja esse conceito, você tem alguns itens, alguns brindes e algumas coisas que você consegue pegar, né? Então, você consegue ter esse valorzito. Basicamente, você tem um site para isso, esse site que eu estou mostrando aqui, onde você tem, que é cyberpunk.net barra ptbr barra goodies, né? Basicamente, ele mostra aqui que você tem algumas recompensas que você pode pegar, basta você logar na tua conta da GOG ou criar uma, caso você não tenha. Então, você vai ter lá na plataforma da GOG, né? Você vai ter, aqui é tipo uma Steam, você vai ter lá naquela plataforma, nada mais, nada menos do que a margem de trilha sonora para você baixar, livro original do Cyberpunk, folheto de arte, papéis de parede e HQ digital do Cyberpunk. Isso são brindes que você vai pegar, vai aqui como resgatar, ele vai pedir para você logar na tua conta GOG ou criar uma, caso você não tenha. Você vai linkar, dentro do teu jogo, no menu ali, ele aparece uma opção onde você tem uma URL dedicada para você pegar, caso você precise. Então, no próprio menuzinho do jogo tem ali, no meu caso, aperto R1, mas pode ser o botão que diga, ele fica na direita da tela. Além desses aqui, você tem as recompensas de registro, né? De você fazer e tudo mais. Você ganha uma camiseta da GOG, uma jaqueta e uma camiseta do The Witcher, uma arma do The Witcher e mais o kitzinho aqui, que a gente já... Eu já vou mostrar em game, então você consegue isso daqui também, aqui, né? A pelúcia do Lojo Troll, né? Que você vai ter lá no teu apartamento. E se você joga Gwent ou conhece o card game do Gwent, você também consegue aqui pegar a frase que fica embaixo do teu nóvel, que é breathtaking. Você vai ter uma moeda personalizada e um fundo de carta personalizado do The Witcher. É só você entrar no jogo e resgatar. No que você logar, você já vai ter isso habilitado. É bem simples para pegar lá e não importa a plataforma que você está, beleza? Então, eu vou mostrar isso aí para vocês agora em game. Aqui, chegando no teu apartamento, você vai aqui, né? Entra no seu apartamento. E no que você entrar, deixa eu ver se já tem a pelúcia aqui, ó. Já tem a pelúcia aqui, ó. Então, você já tem aqui, ó, a pelúciazinha do nosso querido personagenzinho ali com o negócio da Arasaka. E, obviamente, a gente pode vir aqui onde fica o nosso storage, né? Onde a gente guarda a parte do esconderijo. E depois que você fez o login lá pelo site, que vai estar na descrição aí, né? Tipo, eu vou mandar no chat ou na descrição se isso for para o YouTube. E vai ter aqui, ó, você vai ter aqui, ó. Você tem aqui, ó, colete de... Ah, não, não é esse aqui não. Espera aí, esse aqui, ó. Você tem aqui, ó, a camisa da Galaxy. É pouquíssima armadura, é mais estético. Então, não é algo que você vai, meu Deus, vai usar. É só você ver a diferença com a regata do Johnny que eu estou usando. Você tem aqui também a camiseta do Lobo, né? Então, você já ganha aqui. E você tem aqui a jaqueta da Escola do Lobo. Também pouquíssima armadura, mas você ganha esses itens. Eu vou mostrar aqui para vocês. Apesar que, né, não dá para mostrar 100%, porque, né, não dá para deixar em terceira pessoa o personagem. Mas vou pegar aqui só para vocês darem uma olhada. E é bem simplinho, vocês viram ali. É só literalmente logar e você tem que comprar do jogo, vai, vá. Então, a gente vai aqui no inventário. Aqui são as roupas que eu estou usando. Então, a gente tem aqui, ó, a jaqueta do Lobo. Então, você tem a jaqueta do The Witcher. Deixa eu colocar aqui também as camisas. Mas primeiro vamos ver a jaqueta que vai ficar por cima, né? Ó, você tem a jaqueta com o símbolo do The Witcher escrito Samurai aqui atrás, que é muito legal, muito legal mesmo, né? Até agora que eu vou só desequipar, só para vocês poderem ver, daí a camisa da GOG. Lembrando que em armadura ela não é muito absurda. Mas você tem aqui a GOG, a plataforma, né? Que dá ser de Project Ready. E você tem aqui também a camisa do The Witcher, né? E além disso, não menos esperado. E aí agora a gente vai aqui, lembrando que aqui é uma safe zone. Então, a gente não consegue. Minha katana, ela tem 2.000 de DPS. Então, é quase impossível essa katana ser mais forte que a minha. Mas a gente tem uma katana aqui que dá 1.755. Pensando que você pode começar o jogo, claro que você vai ter algum teto de nível que você é obrigado a usar. Mas é legal. 1.700 e pouco é uma katana muito forte. 0.800 de graça. Vou sair aqui do apartamento para liberar e poder usar. Não vamos matar ninguém com ela aqui, ó. Mas, ó, acho que dá para ter uma ideiazinha da empunhadura dela. De como que é o pega-mão. Ela batendo é a mesma animação das outras. Né? Mesmo sentido de defesa. Deixei mais para a luz aqui para ver. Mas está aqui, ó. 1.700 e pouco. 0.800 de graça. Dá para você ir muito longe com ela até você pegar uma katana tipo a minha de 2.000. E é 0.800. Recomendo pegá-lo o quanto antes. Você vai ter essa maravilha aqui, hein? Show de bola. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa feature. E é isso, clãzinho. Me digam aí o que vocês acharam, clã. Gostaram desses itens? 0.000.